Eu acho o seguinte, na terça-feira que vem, as pessoas vão colocar assim, se ganhar, continua, se não ganhar, perde. Eu acho que se ganhar, vai continuar ruim. Se perder, vai continuar ruim. Não vai ficar bom na terça-feira. Ninguém vai ligar na tomada, assim, como o aparelho, e de repente começa tudo a funcionar. Não vai. O Flamengo pode ganhar de 3 a 0 na semana que vem, no Del Valle, que não é tão bom como outras versões dessa mesma equipe. Se fosse o time, talvez o time de São Paulo, naquele momento que o jogo foi contra o São Paulo, que o time estava melhor, mais inteiro, saíram alguns jogadores. O Flamengo perderia demais. Mas você acha que essa equipe ainda pode jogar muito bem, Mauro? Essa equipe, do jeito que ela está, com esses jogadores? Com esses jogadores? Eu acho que ele vai ter que buscar algumas saídas. Eu acho que tem que ter barração. Tem que ter disputa por posição. Tem que tirar o jogador da zona de conforto. Eu penso radicalmente o contrário daqueles que discursam assim, não, não pode tirar o arrascareta. Não pode, tem que tirar o arrascareta se ele estiver mal. Se estiver mal, tem que sair. Você está sem condição, você não consegue correr, não consegue render. Ele tem que sair, sair, treinar, se preparar. Não estou aqui questionando a qualidade dele. Isso até motiva quem está no banco. Até motiva. Você tem que ter disputa por posição. Você tem que ter jogadores brigando para jogar. Você vê, por exemplo, o Scarpa está agora na Premier League. Quanto tempo ele foi reserva no Palmeiras? Anos na reserva do Palmeiras, com diferentes treinadores. Ele teve que brigar para poder jogar. Até pelas características do time do Palmeiras com diferentes técnicos. E na final de Libertadores, por exemplo, e outros jogos naquele ano de 2021, jogou de lateral esquerdo, de ala esquerda. Não é a posição dele, não é de Lermin demais. Mas foi ali que ele se encaixou. Então, assim, isso aqui é disputa por posição. Eu gosto de citar o Palmeiras como exemplo, porque é muito engraçado isso. Várias coisas interessantes e positivas que são feitas no Palmeiras nos últimos anos, nessa gestão do Abel Ferreira, no Flamengo, com o Vitor Pereira, com qualquer outro técnico, as pessoas não aceitam que se faça. Essa é uma delas. Não, arrascando no povo, porque ele não pode sair? Se ele estiver mal, ele vai sair. Não significa que ele não jogue nada. Pelo contrário, ele é um excelente jogador. E é super importante. Mas se não está bem, sai, se recupera, volta, mostra que está bem, aí ele vai recuperar a posição. Assim que funciona. Não tem Zico nesse negócio aí. O Zico era o único que não podia sair de jeito nenhum. Sabe por quê? O Zico nunca ficava fora de forma. O Zico jogou uma final de Copa do Brasil com o Santos machucado e negociado com a Udinese e com 30 segundos ele fez o primeiro gol do jogo. Zico não tem mais, irmão. Então não tem esse negócio. O Zico não ia sair nunca, porque ele nunca ficava fora de forma. Agora esses caras ficam fora de forma. Por quê? O Gabigol é um, né? Não estou comparando com o Zico. É raro ver o Gabigol fora de forma. Ele corre todos os jogos. Ele vai sempre bem. Ontem acho que ele teve uma recaída porque ele perdeu já nos últimos anos muitos gols feitos. Eu acho que o jogador do Nipe dele não deveria perder. E ontem ele perdeu uma chance que mudaria o rumo do jogo. E no time que está em crise, aquilo é muito importante. Seria muito importante. Ele não soube aproveitar. Agora eu acho que a questão vai muito além do técnico. Não estou dizendo que o técnico não tem a responsabilidade, mas vai muito além. Enquanto o Flamengo ficar nessa loucura de botar uma lupa em cima do técnico, de esquecer todo esse entorno, não adianta discutir agora. Ah, porque deu 42 dias de férias. Quem pediu as 42 dias de férias? Quem que reivindicou isso? Fui eu? Foi você? Foi a torcida? Foi os jogadores. A diretoria está errada, mas os jogadores quiseram os 42 dias de férias. Eles pediram. E a diretoria foi banana e deu os 42 dias de férias. O Marcos Braz, o Bruno Spino, o Rodolfo Landim, eles erraram. Mas os jogadores são sócios no crime porque eles queriam. Não são profissionais? Não, não. Vou tirar meus 30. Que fosse 32, né? Vou voltar, vou treinar, vou ficar em forma ano que vem, vou ter um Mundial de Clube. Não. Eles se preocuparam com as férias. Por que a gente não fala sobre isso? Qual é a responsabilidade deles? Não adianta o Davi Luiz sair de campo e falar, é, jogamos muito mal, não sei o que e tal. Realmente. Inclusive, o gol foi em cima dele. Dele e do Fabrício Bruno. O Davi Luiz hoje está jogando para ser um titular absoluto? Eu acho que não. Acho que ele pode ser barrado pelo Rodrigo Caio amanhã, que voltou a jogar. Já está novamente à disposição do técnico. Então tem que ter disputa por posição, mas qualquer mexida que ele faça, se não funcionar perfeitamente, ele apanha. Se ele não mexer, ele também apanha. E aí não adianta. Não adianta. Eu queria saber quem é esse técnico mágico que a Fome Mimini está reivindicando. Porque reivindicam silenciosamente. Silenciosamente não, porque eles são barulhentos. Mas o nome é silencioso. Quem é esse técnico mágico que chega e resolve tudo? Eu não conheço esse cara. Que vai chegar e resolver tudo. E tem uma semelhança do que o Dorival fez no começo do trabalho dele com o que está fazendo agora o Vitor Pereira. Vocês lembram que no início jogou o Diego Alves, jogou o Diego Ibas. Jogou todo mundo. Primeiro jogo foi contra o Inter, o Dorival nem tira nada do treino. Ele postou todo mundo para jogar. e apanhou. Botou esses caras para jogar. Na época eu cheguei a comentar. Ele vai colocar os caras, vai ver que não está e vai começar a atirar. Foi o que ele fez. Agora está na hora do Vitor Pereira começar a atirar. Começar a falar, olha, você vai ficar fora, você vai ficar treinando, você vai se recuperar. E mexer mesmo. E conversar com a diretoria e falar em coletivo. Eu conversei com a diretoria, me deram respaldo, eu vou mexer. Eu vou mudar. Nada contra jogador nenhum, mas vou ter que mexer. O que eu achar que é necessário eu vou fazer. Pode ser quem for. E quem tiver mal fisicamente eu vou afastar para poder se recuperar e depois atender a nossa demanda. Ponto. Eu acho que ele precisa nesse momento arriscar um pouco mais. Ele está sendo bem cauteloso. Eu acho que é o efeito Paulo Sousa. Paulo Sousa está mexendo em tudo. Pegou as gavetas do lugar, onde tinha meia botou cueca, onde tinha camisa botou camiseta. Trocou tudo. Bagunçou as gavetas todas ali para arrumar do jeito dele. Os caras não gostaram. Não, estava aqui, agora está ali, não pode. Esse cara está tentando fazer de uma forma um pouco mais política, como o Dorival fez no começo. não está funcionando ainda com o tempo. Então, eu acho que ele vai ter que em algum momento arriscar. Mas eu acho muito bizarro esse entorno e também o silêncio dos dirigentes. Uma hora dessas que o Sr. Landim tem que aparecer para dar um depoimento, o Marcos Braz tem que dar também uma... Não, teve até o questionamento que o Marcos Braz